Galera, é o seguinte, esse site que vocês estão vendo aqui na internet, que a gente está utilizando, de Wandering Merchant, isso daqui a gente usa pra saber em tempo real a localização de todos os Traveling Merchant do jogo, que são os mercantes, os viajantes, tá ligado? Que são os caras que vendem cartas, itens de raporte, coisas desse tipo. Então, a gente viu aqui agora, que lá em Tortoic, ele apareceu em Seas Wept Woods, o Moka Moka. A gente vai confirmar isso daqui, vai ver se realmente está condizendo, tá? Então a gente vai vir aqui, Mokoko Village, vamos dar um tepezito aqui. Esse site aqui está sendo desenvolvido pelo pessoal, da comunidade Lost Shark. Cadê aqui? Seu Vepest Woods, parece lá em cima, se eu não me engano. Sugest Replacement, Submit, Epic Legendary. Esse aqui o cara colocou aqui, né? Só não botou o lugar, mas enfim, vamos dar uma olhada. Alguém não marcou ainda. Aí a gente vem e acha o Mercador por aqui. Vamos ver se ele aparece aqui em cima. O de Tortoic, eu não lembro direitinho onde ele aparece, mas... Ele não está aqui. Vamos descer o TP. Vamos ver. Aí a gente vê aqui no meio, está aqui o Oliver. Holy shit! E não é que está aqui mesmo, cara? 18 minutos aí, ó. Então, o site é funcional, tá gente? Então, esse site aqui, pessoal, ele funciona de acordo com o seu servidor. Então, como é que você vai usar ele? Você vai vir aqui, escolher a região que você joga. Você joga em South America, você vai trocar aqui, tá? Aonde você utiliza e você vai seguir conforme está aqui. O próximo que eu vou fazer o teste vai ser no Alba, mas é bem provável que esteja funcionando também. Então, isso aqui é mais para auxiliar vocês. Então, aqui, ó, o Expirers é o tempo que ele vai ficar disponível, tá? O Mercador. E aí, vocês vão dando umas olhadinhas. Então, por exemplo, se você viu aqui e você encontrou o NPC e ele não apareceu, então você pode botar aqui. Sweepest Wood, Eggs of Creation, Mocha Mocha, que é uma dessas três aqui que ele está aparecendo. Então, o Submit, provavelmente ele vai dar... Teve quatro pessoas que já votaram, tá vendo? Então, daqui a pouco ele vai botar aqui, Submit Location, alguma coisa desse tipo aqui. Eles vão atualizar lá, porque esse aqui não é você que atualiza. Mas vocês podem acompanhando, tá ligado? Isso aqui é em tempo real do servidor. Então, na hora que acabar aqui, outro NPC vai ser gerado e vai aparecer para vocês. É assim que vocês fecham a questão do seu personagem em relação a cartas, tá? Dessa forma que a gente faz para pegar o Saiyan, de vez em quando o Mocha Mocha, de vez em quando o Madinic, de vez em quando aparece algum outro NPC que ele vem de uma carta lendária. Principalmente em Anika, que tem muito costume... É raro, mas ainda aparece a carta do Wei, que é a do... Esse aqui, ó, do Light of Salvation, sabe? Ele aparece de diversas formas. Lógico, o de Anika que eu estou falando para vocês aqui, ele é randômico, né? Não é 100% de certeza lendário, roxa, né? Que é o épico, coisa desse tipo, mas ele sempre aparece. Então, vocês viram aí que o Mocha Mocha realmente condiz com a informação que estava no site. Então, utilizem e abusem esse site aí do LostMerchants.com para vocês poderem pegar e montar o deck de vocês no Lost Shark, tá?